Eu amo viajar, eu sou suspeita, mas a Palestina é puta que pariu incrível, visita a Palestina. Claro que eu queria muito, é top demais, é muito bom, sério, mas esse passeio começa, o que você sugere, começa aonde, vai pra onde? Pode começar em Jerusalém, depois a gente vai pra Palestina toda. Depois vai pra Belém, Jordânia já não é né, mas você vai passar na Jordânia também, porque a gente desembarca lá, você faz um passeio de uns 3 dias, depois você entra na Palestina. A gente vai falar disso depois né, mas meio que a gente é proibido de entrar, de descer pelo aeroporto de Tel Aviv. Ah é? Ou sofremos muitas dificuldades. É, assim, eu fui interrogada com 10 anos, por que que eu fui interrogada com 10 anos? Sabe Deus, mas aí a gente vai chegar nessa parte. Mas como que eles sabem que vocês são palestinos? Pelo sobrenome? Pelo sobrenome, tem um registro, alguma coisa. Ah é, algumas pessoas, eu já vi isso acontecer muito, inclusive comigo, você não entra, porque a gente, a Palestina hoje, ela sofre um regime de apartheid, vou explicar por que. A começar pelas fronteiras, a gente não passa, você quando vai visitar a Palestina na sua caravana bonitinha da igreja, você não passa pelo Gissel. Pelo? Gissel, que a gente chama de Gissel, carinhosamente. O que que é? Ah, ali na verdade é a passagem entre a Jordânia e a Palestina, tem lá uma ponte, que é a ponte além, né, tem lá uma alfândega, essa alfândega não é controlada pela Palestina, é controlada por Israel. Por Israel, então assim, você não entra na Palestina pela fronteira palestina, porque não tem fronteira palestina, a Palestina é toda cercada. Mas ela é fragmentada, né? Ela é fragmentada. Então, mas entre aqueles fragmentos de pedaços, como que funciona? Que eu não... Vocês viram no mapa, né, várias... Vários pontinhos que foram tomados com o tempo. Entre um e outro, o que que é? Tem os postos de controle, que são postos militares de controle israelense na ocupação da Palestina. Estradas... Toda cercada, aquilo lá? Toda cercada e por dentro também, retalhada com postos de controle. Por dentro também. E estradas exclusivamente para colonos judeus, os palestinos não podem circular. A gente passa por fronteiras. Exato. O que é colonato? São os assentamentos ilegais de colonos estrangeiros judeus instalados à força por Israel na Palestina, com resolução da ONU contra. É tipo assim. E de dezembro de 2016. Você vai virar para o estado de Israel, vai falar, sou judeu. Beleza, toma aqui tua nacionalidade. Tu vai morar em tal cidade. E muito provavelmente a cidade que você vai morar, um dia, foi a casa de um palestino, ou então a terra de subsistência de um palestino. Onde a gente plantava, né? E ali, esse documentário, Cinco Câmeras Quebradas, mostra isso da forma mais clara e crua possível. Eles simplesmente chegam, cercam teu terreno. Isso aconteceu na terra de plantação da minha família. Minha família também trabalhava com... Também eram camponeses, né? Trabalhava com um plantio de azeitona. Então eles simplesmente vão chegar ali, vão meter um muro ali. Uma cerca ali. Não tente resistir, né? Porque é morte certa. Ou prisão certa. E aí vão construir coisas gigantes. Sentamentos, que a gente chama. E... E ali vão morar pessoas que vieram, sei lá, do Brasil. E aí você chega lá e fala, ah, sou judeu. Não importa se você nascer no Brasil. Se tua família é brasileira, se tua família é portuguesa, se tua família é francesa. Se sua família é, sei lá, dane-se. Você vai entrar. E você tem uma cidadania. Então, a gente, né? Que tá lá há milhares de anos. Tem um amigo meu. Ele fala bem assim. Pra você contar a história de Israel, eu tenho que ignorar 10 mil anos de história da Palestina. Muito mais, na verdade, né? Mas 10 mil anos de registros. Hoje ele conta.